Fala nação rubro-negra! Bem-vindos ao canal Flashorts! Flamengo finaliza primeiro treino visando o jogo contra o Santos, pelo Brasileirão. Rubro-negro já tem quatro desfalques confirmados para o confronto. Chit ganha aliado importante para o seu trabalho no Flamengo. Assista até o final para ficar por dentro de tudo. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Aproveita e comenta de qual cidade você nos assiste e mostra que é flamenguista a raiz. O elenco rubro-negro se reapresentou neste sábado, dia 28, para começar a preparação, visando o jogo contra o Santos dia 1º de novembro. Eles chegaram ao setembro do Urubu por volta das 9 horas, após dois dias de folga, e ainda terão quatro sessões de treinamento, sendo a atividade de sábado mais leve, enquanto no domingo, segunda e terça haverá trabalhos táticos mais intensos. A preparação para o jogo contra o Santos será finalizada em Brasília, com atividades no CT do Brasiliense na terça-feira. Chit já tem quatro desfalques confirmados para o jogo. Everton Ribeiro e Eric Pugar estão suspensos devido ao terceiro cartão amarelo recebido no jogo contra o Grêmio. Davi Luiz está se recuperando de uma entorce grave no tornozelo direito, e Alan está lesionado no pé esquerdo e não poderá jogar, com previsão de retorno no final de novembro. Ainda tem a situação de Arrascaeta, que vem de lesão recente, e não está bem fisicamente. O Flamengo perdeu o último jogo para o Grêmio, onde mostrou problemas tanto na defesa quanto no ataque. Agora, o técnico Chit tem uma semana para resolver esses problemas antes do próximo jogo. Já que o jogo contra o Bragantino foi adiado devido ao Maracanã ser usado pela Comebol, Chit terá tempo para ajustar a defesa e o ataque. Depois da derrota, os jogadores tiveram um dia de folga e voltaram aos treinos neste sábado de manhã para se preparar para o jogo contra o Santos, que acontecerá em Brasília na quarta-feira às 20h, pelo Campeonato Brasileiro. Quem vocês acham que devem substituir Everton Ribeiro e Pugar? Chit vai conseguir resolver os problemas do time e do elenco? Comenta aqui embaixo e obrigado por assistir ao vídeo. Não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Saudações rubro-negras. Hashtag Flashorts.